Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Deputado Telmo Correia, o projeto de resolução que o CDS uma vez mais aqui traz, com algumas alterações, mas enfim é persistente e renitente dele ao longo da última década, não é suficientemente claro, como afirmou. Exatamente por isso é que o questiono, neste momento. O CDS quer passar, como sou de dizer-se, a batata crente para o Governo, mas convinha ser claro realmente neste debate. Em primeiro lugar, em relação às medidas tutelares educativas, que se presume até aos 16 anos possam ter aí a conexão com o bullying e outro tipo de agressões, que não serão exatamente bullying, que se possam verificar em meio escolar ou nas suas imediações. já prevê um conjunto de penas, inclusive de internamento. Qual é a medida da pena que prevê o CDS? O que é que pretende o CDS? Pretende agravar essa pena? Até quando? Até como? Neste momento já pode ir até 3 anos. O que é que o CDS pretende? Depois, em relação às ofensas à integridade física, psicológica, às várias categorias de ofensa, elas já estão não só catalogadas no Código Penal, como têm molduras previstas e elas são pesadas. Qual é a moldura penal que prevê o CDS? E já agora como é que se chamaria esse tipo de crime? Não tem nome. É um crime ainda sem nome. Ele, aliás, é vago. Não é objetivo. Como tipificá-lo? Como autonomizá-lo? Chama-se como? O que é que pretende o CDS exatamente? Qual é a pena? Há um agravamento, há um endorcimento, mas qual é exatamente a pena? O que é que pretende o CDS? Eu gostaria de respostas muito concretas a estas perguntas. Deixarei a opinião política para a intervenção que farei depois.